Em nome de CJ, pinturas e gesso, alô parceiro Cássio, São Paulo A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amantes Pergunta onde tô e com quem eu saí, mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama, primo e solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, primo e solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amantes Pergunta onde tô e com quem eu saí, mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama, primo e solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, primo e solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Pra mim tá perfeito o meu amor